Esse vídeo tem o apoio do Salão Nerd, a loja de Bajé que entrega seu presente em qualquer lugar. Então tá pessoal, bem-vindos de volta aqui ao canal 3DUS, espero que tenham assistido o nosso vídeo anterior aí que a gente mostrou as regras do bom do videogame, e agora a gente vai jogar o bom do videogame pra vocês conhecerem a mecânica do jogo aí. Mas deixa eu apresentar aqui quem tá com a gente hoje, meu amigo Eduardo Reis. E eu já tô aqui pra dizer pra vocês que se vocês não assistiram o vídeo de regras, vocês vão ter que virar esse jogo no braço. Ah, mas a gente vai explicando. Nosso amigo Edu Farias, Alain Farias. Virei Edu Farias, gostei, hein? Sou até melhor. E os dois designers do jogo estão aqui acompanhando com a gente, vão ficar aqui nos marcando, o Patrick e o Matheus. Alô pessoal. E o André Luiz, beleza? E aí, beleza galera? Então vamos lá, aqui o bom do videogame, eu, o Alan e o Edu, vamos disputar quem é o rei do videogame da década de 90 aqui, indo à locadora, colecionando os nossos jogos e alugando e podendo jogar. Beleza? Isso aí. Isso aí. Muito bem, sou eu que começo, né? Uhum. Então, eu vou aqui no grid central, começar o cara sempre fica na dúvida, né? Eu tenho que pensar nos jogos também, deixa eu olhar. Então na minha mão eu saí com um 4 e um 5, né, vermelhos. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um 4 e um 5. Eu vou pegar 4 e 5. 4 e 5. Eu vou pegar esse 6 aqui, ó. E aí eu vou fazer essa ação de baixo ali, que eu pego mais duas cartas, é isso? Isso. Vou te entregar aqui, ó. Isso. Vou te agilizar. Perfeito. Eu e o André, a gente vai ajudando durante a partida. Show. Isso. Joguei. Se você quiser, agora você pode jogar ou zerar os jogos que você já tem acesso. Ou seja, só aqueles que você tem em casa no momento. Ah. Se você quiser, por exemplo, zerar seu jogo. Eu poderia, né? Porque eu tenho 3, 4, 5, 6, eu poderia zerar meu jogo, né? Isso. Sim. Mas eu vou esperar. Beleza. Se bem que eu estou com 7 cartas na mão, né? É. Ah, então eu vou fazer isso. Vou pegar aqui o 3, o 4, o 5, o 6. Onde é que eu descarto? Esse lixo aqui em cima desse trailer aqui. Então... Temático, cara. Bem temático. Depois que a gente joga, a gente joga os joystips e o botão tudo no lixo. E aqui eu boto ela de... Já zerei no jogo. Uma ficha. Isso. E aí você garante já 7 pontos no final da partida. Esse cara é bom. E você fica empolgado. Então você pega uma ficha dessa trilha de empolgação. Ah, é verdade. Seleciona uma dessas 4. Vou pegar essa verde. Beleza. Temos um vencedor já. Acabou o gameplay. É. Aí é o próximo agora, jogador verde. Tô lá. Tô eu, né? Bom, então eu vou na mesma fileira aqui e vou fazer exatamente a mesma ação. Quero fazer essa aqui, ó. Que é a 2. É aqui do saquinho, né? É só clicar no saquinho? Se tu botar o scroll do... Puxa. Se você arrastar... Aperta e puxar. Beleza. Uma. E duas. Bom, eu não faço nada por enquanto. Você conseguiria até jogar o seu jogo, só não sei se é muita vantagem por isso agora. Então, mas ele tem que ter uma... Então, mas ele não tem que ter uma sequência natural, tipo 1, 2, 3, 4, ou pode ser 1, 4, 5, 7, por exemplo? Você tem o 8 e o 9. Aí você poderia só jogar com duas fichas. É. Só pra jogar ele. Talvez o Alan já tenha perdido, foi a hora que ele caiu. É que tu pode só jogar o jogo, Alan, sem zerar ele. E aí isso aí vai te facilitar mais pra frente. Por exemplo, tu vai deixar a fichinha assim, ó. E tu vai ter jogado ele. Da próxima vez que quando for zerar, tu não precisa ter 4 fichas em sequência. Tu pode só ter 3. Ele funciona como a revista daí. Entendi. Então eu vou fazer isso. Vamos. Tá entendendo as nuances do jogo. Então eu vou colocar esse 9 e o 8. Então tá, pode deixar que ele vai descartar aqui as fichinhas pra você. Isso. Pra colocar uma fichinha de jogada em cima do jogo. É, a gente tem que apertar os botões pra jogar, né? A gente tem aqui o Patrick e o André que eles apertam os botões pra nós. Exatamente. E o Alan ficou empolgado também, né? Ele pega uma fichinha empolgada. Aí você pega uma dessas 4. Colha uma dessa fileira. 0, 2. 9, 2. Deixa eu ver o que eu tenho lá. E você pode olhar pra sua mão, né? Ver, tipo assim, talvez uma combinação que vocês queiram montar. Sim. Vou pegar essa. Eu tinha que ter mexido mais nesse zoom. Puxa pra cá. Pronto. Joguei. O Alan, com A, o S, D e o W, tu consegue mexer a tela enquanto tá agarrando uma peça. Como se fosse setinhas pra cima. Legal. Eu? É tu. Eu sou aqui o amarelo. Uma mãozinha amarela, né? Mas eu tô jogando de branco. Eu vou pegar... Adivinha que ação eu vou fazer. Eu vou pegar esse 1 aqui. E vou trazer aqui pra minha área de jogo. Eu vou pegar duas fichinhas. Eu tô no melhor assento aqui. Deixa eu ver que eu consigo fazer isso aqui. Eu não vou fazer é nada. Não? Não joguei. Só passei. Então, aí retorno. Sou eu. É isso? Isso. Essa açãozinha da Rosinha ali em cima. Eu ganho um dinheiro. O que é o Rosinha mesmo? Você gasta um dinheiro pra pegar uma das revistas. Ah, tá. Não. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer... Eu tô com o que na mão? Eu tenho um 2, um 4, um 2 e um 7 verdes. Opa. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar essa ação aqui. Eu vou pegar um 8 verde. E vou trazer pra minha mão. E eu vou fazer aquela ação de estudar e ganhar dois dinheirinhos ali. Vou fazer essa ação. É o contrário. Você promete que vai estudar. Aí você ganha a promessa de estudo, né? Que vai te atrapalhar. Faz sentido, né? Estudar é a corujinha, cara. É que pra ganhar essa grana toda aí que você tá pedindo pros seus pais, você vai ter que prometer estudar muito. Tem muita lábia aí, entendeu? Muita lábia. Peguei as duas granas aqui. E é isso. Eu vou fazer exatamente o que eu queria fazer e não fez. Vou pegar essa aqui. E aí eu pego uma promessa de estudo e dois dinheiros, certo? Isso. Isso. Vou pegar uma grana. Aí o detalhe que vocês vão reparando, vocês vão pegando as ações e aquelas posições da grade que vocês estão mais usando, ela vai ficando escassa. Então agora se alguém quiser pegar duas granas e uma promessa, só com 8. E aquela ação de pegar duas fichas já não dá mais. Sim, senhor. Legal. Legal. Muito bem. Eu vou... Preciso desse número aqui. Eu vou pegar esses seis aqui e vou comprar uma revista. Beleza. Gastam dinheirinho. Eu pilo aqui. Vocês gastam pra mim aí? Eu gasto aqui, ó. Já foi. Pagou. Qual a revista aqui que me ajuda? Eu tenho um jogo que ele é esse rosinha. Qual que é essa categoria? Plataforma. Eu vou pegar essa revista aqui, então. Tem o cristalzinho verde. É isso aí. Peguei a revista. Joguei. Beleza. Eu posso jogar o meu jogo já, né? Posso interromper aqui a partida de vocês rapidinho? Claro. Lembre-se que quando a gente deu o reset pra começar a partida, ele mudou as reputações lá que a gente explicou. Ah, é verdade. As reputações da locadora. Então, o que eu vou falar aqui rapidinho, ó. Se vocês puderem colocar a câmera lá. Tá lá. Nesta partida, vocês vão ganhar pontos extras da reputação de locadora. O primeiro que jogar três jogos de plataforma, três jogos de luta ou três de RPG. jogar dez jogos diferentes, ter cinco cristais no caderno de passwords, ter três revistas e dois presentes e zerar quatro jogos de dificuldade fácil. O primeiro jogador que fizer cada um desses quesitos, leva essas cartinhas e garante esse ponto aí sozinho. Legal. Eu vou jogar o meu jogo aqui, ó. Um, dois, quatro e a revista. Beleza. E o cristal da revistinha. Esse cristalzinho aqui eu posso pôr aqui em algum lugar, né? Botar. Empolgado, cara! Estou muito empolgado, cara. Quando você coloca o cristal nessa posição, você já faz um estudo na hora. Só que como você não tem problema... Então não vou botar aí, não. Bota aí, não. Botar aí. Tá aqui mesmo. Obrigado, obrigado pela vizinha. Pela minha empolgação, eu vou pegar... Deixa eu ver o que eu preciso lá. Eu vou pegar esse save aqui, ó. O verde mesmo. Beleza. Muito empolgado, cara! Sou eu, né? Eu tenho dois, sete, oito verde. Dois, sete, oito verde. Ah, pois é. Eu preciso tirar aqueles estudos da mão, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou jogar... Eu vou pegar esse quatro laranja aqui mesmo. Uhum. Vou botar na minha mão e eu vou fazer aquela ação de dois estudos ali, né? Isso. Então, esses dois estudos aqui. Beleza. O table top é quando você para em cima de um bolinho, quando ele dá uma cor ali, dá para você empilhar as coisas também. Não sei se isso tem utilidade. Eu estou começando a ficar com ódio mortal do jogador azul, porque tudo que eu quero fazer ele vai lá e flamê o olho. Pegue a iniciativa. Bom, é minha vez, né? Eu vou fazer o que eu não ia fazer, né? Porque o meu caro colega chegou na frente. Então, eu vou fazer essa ação aqui de estudar duas vezes. Eu queria o número que ele pegou, mas... Opa! Te ajudei lá e já peguei o outro. Ah, beleza. Valeu. O que eu consigo fazer aqui? Eu não consigo fazer nada ainda, né? Você consegue fechar o jogo que você tinha jogado. Não sei se quer. Você tem o 1, o 2 e o 4. Como você já jogou, você teria uma carta a menos. Você fala que ela é o 3, por exemplo. Faz 1, 2, 3, 4. E consegue virar esse marcador aí que está no play. Tá bom, eu vou fazer isso. Vou fazer isso só para fechar aí logo de uma vez. 1, 2 e 4. Aí eu viro esse marcador aqui, é isso? Isso. Como é que eu viro ele? Aperto o F. É o F. Ou clica com o botão direito em cima e ele vai te dar a opção. Ah, legal. Aqui estou vendo. Beleza. Zero. Como você já tinha jogado ele antes, você já ficou empolgado por ele. Então, aí você não perdeu empolgado por ele. Beleza. O que eu ganho por ter zerado ele ou não ganho nada? Você ganha... No final do jogo, você garantiu 7 pontos já. Tá bom. Agora é a última jogada da semana. Eu vou pegar esse 8 aqui. Jogos novos só no final de semana, né? O da locadora... Consegui uns trocados aqui e prometei estudar. Aqui, ó. Essa aqui é a minha ação. Uhum. Vamos ver aqui uma promessa. Dois trocados. Ó, eu já estou adivinhando a ação do jogador azul. Já estou vendo a ação do jogador azul. O que acontece? A gente chegou aqui agora na grade de ações. Sobrou aqui só 3 fichas, né? Que no caso aqui é igual ao número de jogadores na partida de 3. Então, a semana de rotina terminou. E a gente agora começa o final de semana. Se alguém tivesse feito a ação de iniciativa, a gente ajustaria a iniciativa agora. E na nova iniciativa já vai o primeiro jogador para a locadora. Como ninguém mudou, a gente vai manter a mesma ordem. O jogador azul, ele chega na locadora e ele pode alugar o que ele quiser de lá. Um jogo normal custa 1 dinheiro. Um jogo novidade, 2. Aí esses meeples são para marcar que o jogo está na sua casa. Isso. Vai querer alugar alguma coisa. Será que ele caiu? Ah, desculpa. Eu estava com o microfone no mudo. Eu vou querer... Desculpa. Eu vou querer... Aqui são 3 cartas iguais e aqui são cores iguais, né? Esse aqui, por exemplo, são duas duplas. Esse aqui é um trio. Isso. Bom, eu não tenho nada de duplas e nada. A única coisa que eu tenho são cores iguais. Opa, eu estou errando as câmeras aqui. O pessoal ficou tonto agora que está assistindo o jogo. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou alugar esse aqui, o lá de cima. Dá uma mais suíte. Isso. E aí eu posso zerar ele imediatamente? Pode. Então tem que escatar. Tem que pagar. Tem que pagar o dono do alocador. Ah, é verdade. Não é lançamento. Jogou. Está ali, ó. Isso. Já pagou. Jogou. E aí esses aqui eu descarto duas de mesma cor. Não, peraí. 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 Esse são duas de mesma cor em sequência. Sequência. A, B. Aí teria que ser esse oito e o sete. Ainda bem que eu tenho. Eu não vi que o tio foi na sorte. Eu não vi que o tio foi na hora de ficar tranquilo. Aí eu boto uma fichinha. Aí coloca isso. Marcando que você fechou. Verou ele. Pode. Ele se empolga, né? Isso. E aí você pega outra fichinha aqui na empolgação e leva lá para a sua mão. Eu vou pegar o dois. Isso. E aí você ainda está na locadora. Pode alugar mais se quiser. Enquanto você tiver grana e até no limite de três jogos, você pode alugar. Ah, eu escolhi mal, então. Não, não tinha como escolher. Interessante, cara. Isso é interessante. Você dá um Ctrl Z? Não, não, não adianta. Não ia dar. Não ia dar. Eu tenho que ter duas. Não tem nenhum que é uma dupla só, né? Não. Você poderia jogar ao invés de zerar. Ah, é verdade. Eu poderia jogar alguma coisa. O lançamento. Isso é muito interessante para eu completar lá as reputações, né? E jogar o lançamento, eu já ganho o cristal? Se eu jogar ele... Você ganha o cristal, isso. Ah, então eu vou gastar mais dinheiro. Vê se eu vou fazer certo. Eu vou gastar dois dinheiros. E aí eu vou jogar... Eu vou alugar esse cara aqui, ó. Gadgetmac. Porque se eu der... Ah, não. Precisa ser duas iguais, né? E eu posso dar esses dois aqui. Dois números iguais. Isso. Eu tenho dois dois aqui. Então, eu joguei ele. Jogou. E aí você já pega o cristalzinho e leva para o seu caderninho de password. E eu fiquei empolgado de novo. Sim. Olha só. Eu vou... Ele não é eufórico. Eu vou aqui. Eu vou aqui. Ou eu vou... Eu vou aqui, ó. Eu já dou um estudo aqui, né? E aí eu posso tirar essa carta aqui. Ah, estou gostando, hein? Isso aí. E aí eu fiquei eufórico aqui. Eu tenho quatro, cinco, seis. Eu vou pegar esses seis aqui para mim. Estou jogado. Agora sim. Deu. Acabou a grana. Então, mano. É fácil essa vaga, né? É, né? E agora é o... Sou eu, né? Edu Farias ou o Alanguerra? Edu Farias, é. O Edu Farias. Alanguerra. Eu vou vir nesse cara aqui. O que, cara? Não ganha nada ainda aí. Precisa. Ah, então eu venho nesse cara aqui. Aí eu tenho que pagar uma grana, né? Pago uma grana. Então, paguei uma grana. Joguei a grana aqui. E aí tem que ser três iguais, não é isso? E dois iguais eu já consigo jogar, certo? Exato. Então, esses dois iguais aqui são cores diferentes, mas são números iguais, correto? Isso. Sim. Ah, então deixa eu só tirar isso para cá. E eu pego esse cara aqui e deixo aqui em cima dele, certo? Aham. E pega uma ficha da trilha de empolgação. Você fica empolgado em jogar o Bacaniania. Ok, Bacaniania. Lembrando que aí com a ficha que você pode pegar, você já poderia zerar ele, né? Se você tiver mais dois números iguais. Ou pode alugar outro jogo da locadora também e já jogar. Legal. Eu vou... Então, deixa eu pensar aqui. Então, peraí, eu vou pegar esse cara aqui. Boa. E você está na locadora ainda, vai querer alugar mais alguma coisa? Então, eu estou olhando aqui. Eu vou... Esses caras da primeira fila custa um, aqui embaixo custa dois. É, só o que tem cristal. Não, não, os que tem o cristal em cima só. Ah, legal. No caso, só o Turbo Trot, o que é novidade agora. Tá bom. Esse camarada aqui, o Dungeon Shredders. São duas cores iguais, é isso? Isso. Vou jogar ele. Custou uma grana. Ó, peguei isso já a grana, já paguei. Beleza. Estou levando meu camarada para lá e eu vou jogar e zerar. Olha só. São esses dois aqui, né? São dois iguais. A vantagem dos jogos fáceis é que eles são tão fáceis que você já joga zerando. Tentou para jogar, zerou. Cara, mas retalhadores da Dungeon, não tem como esse jogo ser difícil. Já gostei do nome. Boa essa, boa essa. Aí você pega e fica empolgado de novo. Empolgado de novo. Então, aqui são fichas. Tem que ver o número que eu quero. Os números vão de que número até que número? De 1 a 7. 0 a 9. 0 a 9? Vamos pegar um no meio do caminho aqui. Beleza. E aí eu parei, né? Eu não consigo jogar mais nada. É, uma ficha só ajudar. Só para semana que vem agora. Beleza. Eu parei. Poxa, já faltou o fim de checar. Deu, né? Vou gastar uma graninha aqui. E eu vou jogar. Poxa, eu queria que... Eu poderia ter zerado esse aqui, poderia ter zerado esse aqui. Eu não posso jogar o que a outra pessoa já jogou, né? Pode, um choro, ué. Quando você chega lá, já está alugado. Na casa do outro. Tu foi o cara que dormiu até a tarde, chegou a alocadora e já estava vazia, Reis. Adoro. Adoro dormir até a tarde. Então não faz muita diferença o que eu vou fazer aqui. Eu vou jogar aqui, ó. Dois números seis. Não, não, não. Perdão, 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 perdão. Está tranquilo, eu acho seis aqui. Seis roxo. Aqui o outro. Desculpa, tem seis. Foi seis para jogar esse aqui. Você pode até zerar ele, porque você tem um 8x8 na mão, ele é duas duas. É, eu sei, mas eu não sei se vou ter como jogar mais de um. Vamos zerar aquele ali de uma vez. É, se você quiser jogar dois, é tipo assim, também é uma estratégia. Vamos zerar de uma vez. Eu jogo para zerar de primeira. Não importa se o jogo é fácil ou difícil, entendeu? Aqui o negócio é cabuloso. Aí zerou. Aí você pega uma empolgação. Vamos pegar aqui um 5, que é a frequência do que eu tenho. Você apagou? Joguei, paguei. Eu tinha três e seis. E eu posso jogar mais alguma coisa? Até posso, mas... Não consigo jogar nada muito. É isso aí. Não consegue, né? Não consegue, né, Moisés? Consegue, ele é Moisés. E agora, devolvo os jogos para a locadora, que é tirar o bonequinho de cima. Vou ajudar aqui o Alain. Já tem que devolver? Eu sempre entregava atrasado. Não dá para fazer isso no jogo, não? Não dá. Eu sempre enrolava, cara. Não queria pagar a multa. Aí. Já chegam duas novidades na locadora. Olha aí. Agora toda novidade vai ter que... Nossa, aquele ali. é quatro da mesma cor em sequência. É, mas, ó, vale nove, cara. Aqui o Alain. Aqui está abrindo... Nove é um cristalzinho. Agora todos têm cristal, né? É, é. Está abrindo três presentes e três revistas. É isso, né? É, a locadora, ela sempre vai comprando as novidades. Ela sempre traz lançamentos. E lá em cima está repondo a grade, né? É, estou repondo a grade, pegando do saquinho. Se o saquinho terminar, aí a gente pega o descarte, embaralha tudo de novo no saquinho. Mas ainda não terminou, não. É isso aí. Primeira semana já foi. Esses caras que estão próximos das revistas, como é que eu tenho acesso a eles? Eles são os presentes. Os presentes. Os presentes, né? Beleza. Tem ação ali, ó. É, beleza, beleza. É a caixinha, né? A gente não tem dinheiro, né? Para comprar eles. Mas a gente pode prometer que a gente vai estudar muito para os pais dar eles de presente para a gente. Então aqui nas ações aqui, tá vendo? Tem a ação lá que você pega três promessas de estudo para ganhar um presente. Aí você leva um presentinho desse para a sua casa e só você pode jogar. Nenhum outro jogador vai ter acesso àquele jogo nessa partida. Gente, estou me sentindo mal. Que péssimo exemplo que a gente é jogando isso aqui. A gente está ensinando para o prometer que vai estudar e ninguém vai estudar, gente. Crianças, não vejam esse vídeo. Mas se você ficar só prometendo, você se enrola nesse jogo. Uma hora ou outra tem que estudar. Meu filho nunca vejo esse vídeo. Sou eu que jogo? É a ordem número 1. Eu vou pegar então esse 3 aqui, ó. E eu vou fazer a ação ali. Eu vou ganhar dois dinheiros, mas eu vou prometer para o meu papai e para a minha mãe que eu vou estudar. Então eu ganho um estudo aqui. E vem para a minha mão. E... E... E é isso. É isso. Malander, malandro. Mané, mané. Então vamos lá abrir as minhas possibilidades. Vamos pegar dois. Ok. Bom, não consigo fazer nada aqui na minha área de jogo, né? Aí, próximo. Eu vou pegar esse 3 aqui. E como eu sou um bom menino, vou só ganhar minha mesada e estudar. Legal, pessoalmente que nem sente, cara. Então já rodou aí o jogador azul. Pegou teu dinheiro, Reis. Eu tenho os meus gnomos que fazem isso por mim. Eu não peguei, eu não peguei. Eu fiquei na dúvida se tu tinha pego, eu não peguei. Ah, não peguei. Então eu tenho economia, sabe? Eu estava estudando matemática. 3, 4, 6... Ah, eu olhei... Ah, isso aqui é um 9. É um 9. Bah, tá... Estou olhando tudo errado aqui. Olha o professor de matemática errando os números aqui. Dizlexia pegando. É. Deixa eu dar uma olhada aqui só o que temos de presente aqui. Quatro cartas iguais. E é um de plataforma. Plataforma, plataforma. Eu precisaria de três iguais. Vou jogar aquele ali. Três, quatro... Nove, eu joguei errado, hein? Bem-vindo ao meu mundo. É. Três, quatro, nove... Eu vou pegar esses cinco aqui. E eu vou prometer que eu vou estudar de novo. E vou ganhar mais dois dinheiros. Então vou levar lá as promessas. Bom, sou eu? Não, é só uma, não é? Espera aí, que isso? Ah, não é o presente que você pegou, não? Não, não, calma, calma. É uma calma, né? E aí é pegar o presente ali, né? É, eu fiz essa... Foi mal sair aqui rapidinho. Vou ajudar meu pai ali. Vai lá. É, esse aqui eu perco um dinheiro pra comprar uma revista, certo? Isso. Isso. Comprar uma revista, não perde. Tu investe um dinheiro, entendeu? Entendi. Tu vai lá na banquinha comprar a revista com todos os golpes do Street Fighter. Deixa eu ver a área das revistas aqui. O que que tem lá? O que tem lá no detonado? Só pra eu entender direito a mecânica da revista aqui, ele me dá um ícone completo, é isso? Ou ele serve pra ajudar pra esse tipo de... Esse cristal serve pra ajudar esse tipo de carta? A nossa revista serve pra você te facilitar a zerar os jogos do gênero que tá na abinha delas ali. Ou seja, a revista vai substituir qualquer ficha na combinação que você fizer. E o cristalzinho, assim que você usar ela, você já leva ele pro seu caderninho de espaço word. Então, eu poderia usar a revista lá na locadora? Pode. Você leva ela, guarda em casa e na hora que você quiser usar, você usa. Então, eu poderia ter usado a revista de novo lá pra zerar o de luta com uma menos, na real. Não, tu só usa ela uma vez. Só uma vez. É. Só uma vez. Eu só vou pegar agora essa e mais uma, certo? Isso. O problema de você ter deixado ele só jogado é que você, pra zerar ele agora, você ia ter que alugar ele de novo. Aí você ia gastar uma grana a mais. Sim. Pra alugar um jogo que você já tinha alugado antes. Eu não deixei nada jogado. Tudo que eu joguei, eu zerei. Isso. Caraca, mano. Ah, dinheiro nesse jogo aqui é meio complicado, velho. Ah. É, exatamente. É, exatamente. É complicado, velho. Voltando às origens. Ah, eu fazia escambo na minha época. Eu sempre fui do escambo, cara. Vendia revista, vendia jogo. Eu fazia escambo, velho. Eu não ficava sem dinheiro, não. Eu fazia escambo. Eu vendia peça de Beyblade. É, então. Eu fazia escambo, velho. Tipo, eu estudava em outra cidade. Aí, na outra cidade, não tinha pra vender. Aí, eu comprava na minha cidade e ia vender na escola. Bom, vou arriscar. Eu acho que o Edu vai gentilmente furar o meu olho, mas vou arriscar. Vamos lá. Qual deles, né? É, qual deles? Eu vou lá comprar uma revistinha. Então, eu vou pagar aqui a sua grana. Paguei. Beleza. Vai mais um dia que você leva pra casa. Então, eu vou pegar esta revistinha aqui. Só arrastar ela, né? Isso. Leva ela pra sua casa. A time em slow motion, porque o imbecil aqui deixou tudo grande. É, daqui a dois anos ela chega lá. Já pode ir passando pro próximo jogador aí. Sou eu. Até eu chegar lá, pode ir. Vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse 4 aqui. E eu vou fazer aquela ação lá de cima. Além de eu ser o primeiro na próxima. Obrigado. Tem outro cubinho, né? Não, a gente coloca aqui uma outra, um outro cubinho. Cadê o outro cubinho, Patrick? É que na hora que ele resetou, eles foram pra mesa dele, né? Essa outra ação aqui é o que mesmo? Eu pego outra peça, né? A outra ação, você pode trocar uma ficha da sua mão por uma da grade. Ele é o jogador azul que tá jogando, né? Não, é o branco. O branco agora é o branco. Botei meu cubo lá já. Cara, eu não vou trocar, não. Eu tenho, tá bom? Pode? Não é obrigado a fazer? Não, não é obrigado. Não, é obrigado, não. Então tô jogado. Já garanti zerar um jogo novo. Tá bom. Tá, sou eu, né? Deixa eu olhar meu tabuleiro aqui. A última pegada de ficha da semana. A última pegada de ficha da semana. Deixa eu olhar o que tem na locadora. Agora deixa eu olhar minha mão de novo aqui. Ah, mas eu joguei muito mal essa rodada. Bem-vindo ao meu mundo. Deixa eu ver o que tem lá na revista. Tá, então eu vou fazer o seguinte. Vamos ver se eu posso fazer, né? Eu tô pensando... Não posso, porque eu não posso mais fazer essa ação de comprar revista, né? Não tem. Não consegue. Não consegue, né, Moisés? Então, vou olhar minha mão de novo. Três, quatro, cinco. Três, quatro, cinco. Bom, Bert, sabe que tem um negócio que, assim, como toda a informação tá na mesa, tu te programa enquanto os outros estão jogando. É que se eu fico me programando enquanto os outros estão jogando, eu não mostro a jogada dos outros. É verdade, é verdade. Eu tô gravando. Desculpa. Te perdoe. Te perdoe. Então, eu tenho três, cinco cartas na mão. Se eu pegar oito cartas, eu vou ter que descartar uma, é isso? Oito, você tá tranquilo ainda. Ah, é até oito? Se passar oito, que é. Tá, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o zerinho aqui. Tá? E aí eu posso pegar mais duas fichas fazendo essa ação aqui. Tá vazio. Aí agora vai embaralhar. Pode deixar, André, afasta aqui, ó. Vai embaralhar ali cheio. Epa! Tem uma carta junto aqui. Pode tirar aí. Tá. Muito bem. E aí você ficou com cinco, seis, sete, oito, nove fichas na mão. Aí você descarta uma. Ah, mas eu sou ruim de conta, hein? Pontos. Tem uma carta que você pegou, que você pegou da grade, né? Só que aí você pegou duas extras. É, tá, tá. Não, mas eu tinha contado cinco mesmo. Descartei. Beleza. Aí passou, próximo jogador. Cara, eu tava até com os dedos do pé cruzado aqui pedindo pra ele não pegar essa ação, cara. Pelo amor de Deus, eu tava rezando aqui, hein? Ah, ia dar um bloco bonito, hein? Exatamente. Falei, eu preciso de dinheiro, cara. Que ele não pegue o dinheiro. Pelo amor de Deus, que ele não pegue o dinheiro. É, sem dinheiro não tem locador. Exatamente. Eu tava desesperado aqui, cara, pra ele não pegar o dinheiro. E uma promessinha de estudo pra você também. Beleza. Aí é o branco agora. Vou estudar mesmo. Vou pegar um trocado e estudar porque eu sou estudioso. Porque eu nem prometi pro meu pai, viu? Viu como, né? Não tá em promessas, eu vou pegar a grande mesa. Ô, Patrick, eu acho que tu tá selecionando alguma coisa no saquinho aqui de novo. Vou dar um refresh aqui, hein? Aí terminou a semana, né? Aí agora a gente vai pro final de semana. Aí agora lá nas ações lá, tá vendo? Aqui nos cubinhos. A gente vai ajustar agora a nova iniciativa. O branco vai ser o primeiro, o azul vai ser o segundo e o verde vai ser o terceiro. O verde tá lascado. É, já era, mano. Então aí agora o branco, que vai ser o primeiro jogador na semana que vem, ele também vai ser o primeiro aí na locadora agora. Ele acordou no mais todo mundo e vai lá na locadora. Tá na hora, né? Eu vou pagar aqui, ó. Uma, duas granas e eu vou alugar esse aqui, ó. Esse aqui do Crash aqui, do Mario Kart, pra mostrar que eu sou o bom do Mario Kart. O Nial Racing. Esse aí. Aí o Alon vai ficar puto, hein? Pois é. Como assim você vai zerar o jogo do Kart antes dele? O meu jogo favorito. Pois é. Acabou de arrumar uma briga. Na minha época a gente saia na mão na rua, hein, meu? Cuidado, hein? Na minha época era normal isso aí, hein? Cuidado. Esse dia 29. Não tem problema. Que daí eu pego e uso, então, 3, 4, 5. Eu tava confiante que eram 6. Perdão. Tô que nem o Pompter aqui. Mas eu tenho o Pompter aqui, ó. Tem o Pompter aqui. Era melhor que fosse o Guerra lá, hein? Que o Guerra é de paz. Enfim. Enfim é hipocrisia. É isso que eu ia falar. Eu quero que é uma contradição total, né? Absurdo essa contradição aí, gente. O Nial Racing é um dos meus jogos favoritos. Fiquei empolgado. Já perda a empolgação. Nessa empolgação eu vou pegar esse 3 aqui. E aí você pode alugar mais coisa se quiser, se quiser. Posso ir? Eu irei. E tem esse azulzinho aqui, botar lá na minha fichinha lá, ó. Daí eu ganho dois pontinhos no final do jogo. Fiquei. Agora, pra dizer que eu só jogo pra zerar, eu vou alugar mais um joguinho aqui. Esse aqui de luta aqui, né? Das masmorras, sei lá o que é esse jogo aqui. Aqui, ó. Duas da mesma cor. Tá certo, né? Tá certo. Mais um jogo de zerar. Então, o Shredder é daquele jogo que você sai andando, batendo em todo mundo, né? Os beatin'á. Morreu. Magadão de botão. E fica empolgado de novo. Fiquei empolgado de novo, cara. O que eu vou querer aqui? Eu já sei que dá um monte de menino, pelo amor de Deus. Eu não faço de... Vou pegar o 5 aqui e tô jogado. Sou eu, né? Tem minha graninha. Acabou a grana, né, Paulo? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou gastar dois dinheiros. Eu vou jogar esse cara aqui. Esse disco. Tá. E com isso, jogando esse cara, eu tenho que jogar quatro em sequência da mesma cor, né? É. Eu não tenho. Eu não posso fazer isso. Ah, mas eu posso jogar o jogo, né? Se você tiver duas em sequência. Você não tem também. Não, três em sequência, né? Duas em sequência da mesma cor, tu já joga o jogo. Duas. Pra jogar sempre dois. Ah, é sim. Posso fazer uma recomendação? Vai, eu vou jogar ali. Aqui em cima, o Turbo Trottle em cima desse é só da mesma cor. Aí você conseguiria jogar e depois até zerar. Eu vou ter que fazer isso. Então, devolve um dinheiro meu. Não, aí é lançamento também. Ele é? Tá ali, ó. É o cristalzinho ali, ó. Ah, é verdade. Tá, então é isso que eu vou fazer. A partir do momento que não tem mais cristalzinho, ele deixa de ser lançamento, né? Isso. Aí o próximo jogador que alugar só paga uma grana. Ah, legal. Eu posso botar ele aqui, né? O cristalzinho aqui, ó. Pode. Tá, então eu tenho que dar quantos da mesma cor? Desculpa. Dois. Dois da mesma cor pra jogar ele. É, um, dois, quatro, dois da mesma cor. Eu vou dar esse três e esse um verde aqui. Ok. Aí eu joguei. Fiquei empolgado. E aí você já pega uma fichinha na cadeira de empolgação. Um, dois, seis e três. Se você pegar esse três, o três de frangos, você consegue fechar esse mesmo jogo agora. É só uma dica aí que eu tô dando. Esse aqui? Isso. Não pode ficar ajudando, cara. Ah, eu vou ter três. É, escaparra. Tô me sentindo prejudicado, hein? Ó, Edu Faíra se sentindo prejudicado na parte dele. Tô fazendo, pensando, calculando altas estratégias e chegando... Perdi uma parte da explicação, tô me sentindo prejudicado. E eu não preciso alugar ele de novo, né? Porque eu já aluguei ele. Ele já tá alugado, é. Tá, então beleza. E aí eu fechei ele. Isso. Tá, e agora eu só tenho um nove e um cinco que eu não posso fazer nada. Então... Tô sentindo um favoritismo. Vai lá, Alan. Também, eu também, eu também. Você tem o meu voto aí. You have my sword. É, vamos lá. Então, eu vou no jogo que meu caro colega não foi. Eu pago dois, né? O que é isso? A única grana que eu tenho. É. Tá pegando, é. Os gnomos pegaram meu dinheiro. Isso. Tem um leprechão aqui, cara. Tem meu top assim. É, aí... Só gostam de cogumelos. Exatamente. Tem... A pedrinha eu já coloco no meu tabuleiro, certo? Isso. E você conseguiu jogar ele agora. Você vai jogar ele agora, não é? Pô, eu vou jogar ele agora. Não pode, então já pega a pedrinha. Ok. Aí, qual é a minha dúvida? Como eu tô jogando ele... Só que eu só consigo jogar. Pra eu usar outra pedra, eu teria que zerar ele, certo? E dá pra fazer. Dá, dá pra fazer. Porque, ó, eu tô jogando ele com esse um e esse dois. Beleza. Isso. Beleza? Aí, eu vou mover a sua pedra pra lá, ó. Ok. Ah, você já colocou lá. Tá lá. Já, já coloquei. Então, agora... Eu fico empolgado e pego uma daqui. Deixa eu só ver os números que eu tenho. Um, nove, sete... Ah, pá, 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 pá. Opa. Aqui. Eu vou pegar... Um, seis. Seis e quatro. Ah, não, mas a revista do Alan não dá, né? Naquele ali. Dá sim. Dá sim. Eu vou pegar... É, eu vou pegar esses seis aqui pela minha empolgação. Pra eu ficar com a sequência natural. Agora, você não precisa nem usar a revista. Porque os seis, sete, oito, nove, você fecharia ele. Como você já tem o play, é como se você tivesse o oito, entendeu? Isso. É como se você já tivesse uma carta. Se você quiser guardar a revista pra depois, você pode tudo bem. É, eu vou guardar. Eu vou usar o seis e o sete. Pra cá, né? E o nove. Aí você usaria o seis, o sete e o nove. Mas ele não pede quatro? Não, eu já joguei dois. Por que que eu usaria três agora? Só para entender a regra. É que não é um save game. É um jogo de dezesseis bits da época. Você lembra mais ou menos como é que era o negócio. Então, você tem a vantagem de sempre uma cartinha só. Ah, entendi. Beleza. É tipo, você joga duas e depois você elimina uma. No final das contas, quando você faz isso, você sempre gasta uma. É, quando você joga e deixa pra zerar depois, você sempre vai gastar uma ficha a mais. Só que você tem uma flexibilidade muito maior nessas combinações. Beleza. Então, eu zerei ele. Já virei a fichinha. Certo. Para zerar ele, eu fico empolgado de novo ou não? Não, porque eu já joguei. Não, eu já tinha jogado. Toda vez que você coloca uma ficha em cima da carta. Tá bom. Então, agora acabou. Não tem mais nada pra fazer, não tem mais dinheiro. Acabou, vamos para a próxima semana. Seja semana aí, já. Então, volta os bonequinhos aí. De a volta em todos os jogos colocadores. Opa. Tá bom. Vou abrir duas novidades aqui na locadora também. Poxa, nem uma novidade que eu gostei. Como é que é o novo? Citycats? Olha aí, ó. Caracas. Cicatis. Cicatis, cara. Esse aí eu quero ver quem que pega a referência. A referência desse aí é radical. Olha. 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 Não é o daquele do Tio Patinhos lá e os coisinhos? Não. Isso aí me lembrou o Swat Cats. Acertei? Não. Valeu. Suricatus? Deixa eu ver. Pode ser o Rescue Rangers, que era o Chico e Teco? Não. Não é? Porque parece, né? O Rescue Rangers tinha os dois, tinha os personagens maiores também. Quem pode ser isso aí? Eu começo, né? É. Vou pegar aqui esse oito e duas pichinhas a mais. Esse oito vermelho aqui. Joguei. Tá, sou eu, né? Eu tenho um cinco e um nove. Eu tenho um cinco e um nove. Vou pegar aqui. O Chico eu joguei. Joguei ali, joguei ali. E joguei ali. Eu tenho um cinco e um nove. Pô, é... Quebra uma mufa isso aqui, hein, Tchê? É. 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 Uma coisa que o Patrick e eu, a gente pegou bastante, até mesmo na gente que sabe jogar bem, é que você quase nunca tem uma decisão que é óbvia. Você sempre tem, tipo assim, duas ou três possibilidades que podem ser interessantes, mas você não tem certeza se vai ser ou não tem certeza se vai ser ou não. Entendi. Eu vou fazer o seguinte. Eu quero esse ou esse. Mas a ação que eu quero não é essa. Difícil mesmo. Tá, eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui, eu vou pegar esse cinco e eu vou me livrar de dois estudos ali. Vai se livrar? É aí que tu vê que a pessoa não, né, não tá estudando, tá? Só enchei no livro. É, duas semanas estudando, né? Pô, o professor falando isso, né? Que feio. Vai lá, Alan. Edita, Edita, corta essa parte. Vamos lá, então. Alan Farias, não, por favor, quando for se referir à minha pessoa, fala meu nome direito. Edu Farias, por favor. Desculpa, desculpa, Edu. Ah, é. Não, eu venho pra cá pra pegar dinheiro, porque eu tô quase pedindo mesada já pro meu pai nesse jogo aqui, né? O negócio é que tá difícil pro meu lado. Joga aí, galera. Então, eu não tenho dinheiro, né? Pois é, eu queria já fazer... Você pegou a promessa aí? Eu vou ter que pegar uns trocos. O verde aqui que pegou duas granas pegou a promessa também? Não, não, hein? Ah, não, não peguei, não peguei. Vocês estão achando que eu minto só pra minha mãe, né? Eu vou pegar esse dois verdinho aqui, e aí eu vou pegar dois contos e uma promessinha. Porque eu cumpro as promessas. Eu estudo até quando não precisa. É sete na mão ou é oito? É oito, né? Sete é o dinheiro. Oito. Isso. Quase tudo oito. Só o dinheiro que é sete. E cinco eu decorei. É isso aí. Eu vou pegar esse nove aqui. E eu vou pegar um dinheiro e... Posso estudar ali, né? Pode. Ah, mas eu já não tenho nada pra... Eu posso fazer isso? Pegar só o dinheiro? Pode. 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 É só um dinheiro, né? Tá gravando, ninguém quer fazer feio aí na frente da molecada que tá assistindo. Exatamente. Vai lá, Etofarias. Peraí, mas vocês querem fazer mais feio do que os exemplos que a gente já deu até aqui? De exemplo comportamental? Tô com vergonha, já. Tá todo mundo com a mãozinha aí, vou colocar a mãozinha aí também. Ah, deixa eu pensar aqui. Eu não sei por que que tá aparecendo o meu mouse. Não tá aparecendo só a mãozinha, sabe? Tá aparecendo o mouse em cima da mãozinha. Vai lá em cima e volta. Vai na aba e volta. Se você não tiver em tela cheia, eu não sei como é que faz. É, eu tô na tela cheia. Resolveu. Bom, eu vou pegar esse zero aqui e vou pegar dois aleatórios. Um. Bom, eu vou pegar a grana e estudar. Minha ação favorita já. E a grana. Estudar. Eu tenho só quatro na mão, né? Sou eu de novo? Não. Então, eu vou pegar esse quatro aqui mesmo. E aí eu posso pegar mais dois aleatórios, é isso? Pode. E agora o verde. Ah, o verde. Eu já tô com oito, vou ter que jogar um fora, né? É, a menos que você estude. Se você estudar, não precisa. Estuda dois aqui, ó. Pois é. Nossa, fica quatro nessa cor, hein? É bom, hein? É, exatamente. Eu vou na óbvia, né? Vou jogar pra fora aqui. Gnomo, podem jogar fora aí, por favor, esses dois? Obrigado. Os Leprechaun. Obrigado. 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 Muito bem. Agora o Reis vai pra locadora. Faria isso. O locadora agora. Iniciativa lá. Ninguém alterou iniciativa nessa semana, então o branquinho primeiro aí na locadora. Cheio de grana, cheio de ficha, a hora é agora. Tá, então vamos gastar um troquinho aqui. Grana. Pra vir aqui. Desculpa, Alain. De novo, furaram meu olho. E eu vou gastar aqui. Eu vou gastar esse nó. É, isso aí todo mundo vai fechar esse jogo, né? Esse dois. Eu não vou fechar, eu só vou jogar. Me empolgo. Me empolgo. Eu vou empolgo. Isso aí. Agora eu vou gastar mais. Mais um trocado. Vou alugar esse aqui. Com três números oito. Um, dois e três. Eu vou zerar ele. Fechou. Me empolguei de novo, cara. Estou... Me empolgou de novo. Estou frenético, tá ligado? Tem aqui que eu posso usar. A mesma cor não tem. Vou pegar aqui. Tem um repetido aqui. E vou parar por aí, eu acho. É. Não, não. Eu não vou parar por aí, não. Vamos jogar aqui mais, ó. Porque eu estou jogando que nem doido. Mais um aqui. Dois números dois. Dois iguais. E aí? E aí, olha. Fuguei três jogos na locadora. Esse dia rendeu, hein? Fiquei empolgado de novo. Mas nem almoçou esse aí. Esse quatro. Passou o dia jogando. Nem almoçou. Eu não tenho... É. Esse aí ficou a base de cheats. Certeza. E depois eu vou chegar em casa, não. Almocei, mas nem em casa almoçar. Olho fundo, né? O que que é isso? Acabou o saquinho lá. Acabou, né? Me viu um susto. Jogou, Reis? Posso jogar? Ok, cara. Já zerei a locadora toda quase. Tá. Então... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui. Eu vou gastar dois dinheiros, porque é um lançamento, é isso, né? Isso. Aí, eu tenho que gastar três iguais. Eu vou gastar essas três verdes aqui. Pode deixar, pode deixar no saco, não. Ah, é aqui. Eu fiz besteira aí. Aí, eu peguei essa pedrinha branca. Tá, tá. Eu zerei ele, né? Isso. Então, o que que eu faço primeiro? Eu fico empolgado ou eu boto o meu password aqui? Você escolhe a ordem. Eu escolho a ordem? Tá, então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou vir aqui no branco, ó. Se eu tô certo, eu completei essa coluna. Então, eu posso pegar duas cartas. Do saco. Do saco. Alguém tá afim de ganhar aí, ó. Aí, ó. Aí, bacana que agora você tem mais opção pra ver, né? O que que você vai pegar de informação. Agora, eu já me arrependi de ter dado dica pra ele. Tem que ganhar porque teve a ajuda do designer, hein? Eu já vou começar o Chororô antes. Antes de terminar a partida. Já estou chorando. Estou oficialmente chorando. Mas era uma dica didática. Aham. Não era? Dica, né? Didadinha. Aham. De dar dica. Falando. Ah, eu não tenho nada igual aqui. Ah, não. Eu tenho dois noves. Mas não vai. Ah, tem um nove ali? Não, é um seis. Eu tenho dois noves. Bom, eu posso jogar alguma coisa, pelo menos. Não preciso virar. Eu tenho dois noves. E eu vou pegar mais esse um aqui, ó. Porque eu vou fazer o seguinte. Ah, não. O rei já alugou aquele jogo lá. Eu não posso. Que pena, né? Tem um ali que... Tá, eu vou fazer o seguinte. Então, eu vou alugar esse outro ali, que são duas duplas. É isso? Então, eu vou gastar aqui. Eu vou alugar esse daqui. E eu vou virar ele. Com esse nove. Esse nove. Esse um. Opa. Tô apertando o contra. E esse um. Não, não, não. É uma episódio do descarte. Quase. Quase foi pro saco. Então. Literalmente. Zerei o jogo. Eu fico empolgado de novo. Eu tenho dois, quatro e cinco. Dois, quatro e cinco. Zero. Dois, a mesma cor. Dois, quatro, cinco. Sequência. Sequência. Tem aquele cara ali que eu não virei ainda. Dois, quatro e cinco. Eu vou pegar esse três aqui. E pronto. Joguei. Acabou o daninho aqui, né? É. Bom, eu vou pra minha jogada óbvia, né? Vou jogar meus quatro camaradas fora aqui. Onde é que tu vai? Vou puxar o langolango aqui pra cá. Aí esse com quatro aqui. Não, pro turbo aqui. Ah, ele tá alugado. Tá alugado. Pode crer, meu. Ô, volta no santírio esse cara daqui. Ah, papapapapapa. E aí eu tinha esquecido que esse cara tava, ele ainda pediu desculpa porque ele chegou na frente, tá certo, ele ainda cantou a bola, falou desculpa aí, deixa eu pensar, tô aqui ó, só gastando minhas fichinhas, Ah, mas não é fliperama rapaz, acho que eu vou ter que jogar, né, alguma coisa, também tá alugado, nossa, o Suricatos vale 15, cacete, Ah, é verdade, programa de família, é verdade, foi capacete, capacete, 15, suricato, enquanto vocês estão demorando eu vou fazer barulho de moedinha pra... Tá bom, pode fazer, porque deu ruim aqui agora, travou aqui, me deu ruim aqui agora. Posso dar uma dica pra lá? Não, não quero dica não, não quero dica não, ó, isso aqui, basta eu jogar três iguais, é isso? Três iguais. Três iguais que eu não tenho. Esse aqui tu consegue, ó, esse que eu zerei aqui, ó, que só vale dois pontos, mas é dois da mesma cor em sequência. É. Não dá nem pra nenhum objetivo, né? Exatamente, é, cara, eu vou fazer isso aí só pra fazer alguma coisa, bom, joguei os dois fora. É que daí assim, ó, tu pode pegar aquele zero e daí tu vai ter três iguais, tu pode jogar esse outro aqui também e zerar. Peraí. Você já tinha pago a grana? Não, não, tem que pagar a grana, tem que pagar a grana, eu tô só puxando os caras pra cá ainda. Achando que é filho do dono do avocador. É verdade. Não sou filho, mas eu sou amigo, hein, sempre com um cara muito bem relacionado, não sou filho, mas eu sou amigo. Fique empolgado. Então, fique empolgado. Ah, tem mais um zero ali, legal. Boa. Eu vou puxar esse zero. Um, eu tenho três. Vai querer alugar mais alguma coisa? Tô fedendo as minhas engrenagens mentais aqui pra ver o que que eu faço. Gastando sua graninha suada. Três iguais. Eu acho que o Alan tá pela maldade. Exatamente. Cara, aí eu acho que eu não vou fazer mais nada. É, viu? Sabia. É, exatamente, não vou fazer mais nada. Então tá, era o último, vamos pra outra semana. Quarta semana, pela última já, hein. Jogo, são cinco semanas, né? Posso abrir duas no locador aqui, então? Vamos olhar no locador, olha lá. Pode. É, devolve os meeples, né, de todo mundo aí que alugou, devolve o locador. Verdade, verdade. Joguei tudo o dia hoje. Aí o basquete, futebol. Olha lá, abrem dois jogos novos, é isso? Tem. É que, Cato, você não abriu nada que eu queria, cara. Pô, fui todo empolgadão achando que eu ia fazer um set. Cara, é difícil eu fazer aqueles objetivos ali embaixo. É, exatamente. É, então, eu tô pensando neles, cara. Muito difícil, velho. Tem uns ali que vocês deram mole. Que dava pra pegar no presente. Presente é uma coisa que ninguém jogou em cima. Tava sem competição. Mas agora passou. Jogar três de plataforma, três de luta, três RPGs. Não, pra ter quatro. Isso aí tá difícil. Esse aí dos três de plataforma. É difícil, exatamente. É, cara. Os três tipos, plataforma, luta ou RPG, é difícil de fazer, cara. Tem quatro fechando dois, já. Eu já tenho dois fechados, mas o terceiro não aparece. E é o da igualdade. Eu segurei a ficha esperando. Falei, meu, acho que agora vai aparecer. Não apareceu foi nada. Quebrou a cara. Ah, e é jogado, né? Não precisa ser... Jogado. É, jogado. Eu... Eu ouvi isso. Bom, então. Fiquemos aqui. Vou pegar... Primeiro eu vou pegar... Vou pegar esses cinco, mais duas fichas. Joguei. Só eu, né? Eu vou pegar esse dois. Eu vou pegar dois dinheiros e um estudo. Promessa. Promessa de estudo. Ah, o Edu jogou? Então eu vou pegar esse zero aqui. E esse aqui é o first player, certo? Isso aí. Então é esse cara aí que eu tô pegando aqui, ó. Esse cara... Ah, não. Mas é tranquilo. Beleza, beleza, beleza. Então é um desculpa. Que bagunça aí com os gnome. É que ali na iniciativa a gente coloca um cubo novo. Se você tirar o cubo da posição que você está, você perde a sua ordem da semana atual. Beleza. Eu vou pegar esses sete. Duas granas e uma promessa. Ô, o Alan não podia ter trocado uma ficha dele contra. Podia. Pode, pode. Vai pegar uma ficha da mão por uma da mesma? Como é que é a história? Qual que você pegou, Reis? Esse sete aqui. Deixa eu devolver lá. Ah, tranquilo. Não, não. Só se ele quiser. Ah, por quê? O first player pode trocar uma? Isso. Do fato, tu ganha uma iniciativa e tu pode trocar uma investidão. Ah, legal. É, isso aí eu não peguei na explicação. Então, peraí. Deixa eu pensar. Eu tenho quatro zeros. Um, cinco e quatro. Bastante de zero. É. A sorte é que não tem um zero ali. Se bem que ele tem uma revista, esse maledeto, né? Exato. Eu vou jogar isso e vou pegar isso. Então, eu não quero o sete. Eu vou pegar o quatro para fazer a mesma ação. Valeu, Alan. Tá bom, melhorou para você, né? Eu sou um cara legal, velho. Eu sou um cara legal. Só jogo jogos na frente dele e ele ainda me ajuda. Mas agora eu vou jogar na frente. O dia que eu tiver um canal de jogos, eu vou te chamar para aparecer lá, tá? Cara, eu vou pegar esse oito. Eu vou fazer a iniciativa também. Eu vou para o segundo. Não vou ser o último. Oito. Dois, três, quatro, cinco, oito. Esse oito. É vermelho. Dois, três, quatro, cinco, oito. Eu vou trocar esse oito. Você pode trocar inclusive nele, se quiser. Inclusive ele, né? É. Espera aí que eu tenho que olhar lá. Dois, três, quatro, cinco. E eu tenho uma dupla de dois ali. Uma dupla de dois. Não tem mais nenhum dois na mesa, né? Não. Às vezes também você já pode pensar qual que você vai pegar em seguida. Porque às vezes você combina. Eu vou botar no lugar desse quatro aqui. Falando. Odeu? Yes, sir. Última pegada de ficha da semana. Ainda não, ainda não. Pra você ainda tem duas. Ainda não, né? É, você ainda tem duas. Vou pegar esse um. Aqui, cara. Não vai fazer nada com esse um hoje. E eu quero dinheirinho só. Só esse dinheirinho aqui, ó. Melhor. Eu vou pegar esse nove. Estudar. E pegar uma grana. Boa. Jogar do azul agora. Estou com quantas fichas? Uma, duas, três, quatro, cinco. Estou com sete. Se eu pegar essa... Duas, duas, quatro, quatro. Eu tenho cinco e três. Três. O que que nós temos de revista aqui? Eu tenho... Tem revistinha. Ah, não. Estou planejado já pra... Pra... Pra locadora já. Eu vou pegar esses seis. Aí eu vou comprar uma revista. Ah, eu vou ficar com pouco dinheiro. Esse é o problema. É, se você gastar uma grana agora, depois você só vai poder alugar catálogo. Não vai dar pra alugar lançamento. Tá, então eu vou estudar lá. Eu poderia estudar duas vezes. Vou estudar só uma. Entendeu. Vai lá, Edu Farias. Não? Não, não. Edu Farias... Está com oito. Edu Farias só... Eu corrigi. Eu corrigi, velho. Eu nem percebi que era zoeira. Essa foi boa. Edu Farias está com oito. Eu estou... Posso pegar, mas eu teria que descartar. Então, se eu vou pegar isso aqui e vamos meter a vida louca. Vamos abrir mais duas aí e ver o que vem. Olha aí. E é tipo aquela ação do Race for the Galaxy. Olha um monte e escolhe o que vai ficar. Exatamente. Vamos ver aqui o que eu tenho. E aí você escolhe o que você tem que jogar. Tem que jogar três agora, né? Cara, esse jogo quebra uns neurônios, hein? Bom isso, hein? É, eu também gostei. Programação, gostei. É legal que, tipo, como tudo é aberto, você consegue se programar a longo prazo, sabendo onde que o teu coleguinha pode ou não te ferrar. Exato. Você pode tentar prever tanta ação. Essa antecipação eu gostei, curti. Você pode prever tanta ação que você acha que ele vai fazer, como a ficha que ele precisa para fazer as combinações que você acha que ele está fazendo. Exato. Bom, então, Gnomos, estou jogando fora esses cinco. Peraí, peraí. Não, não. Cinco não, porra. Eu estou jogando... Cacete, puta que pai. Agora me confunde mais. Eu estou jogando... Joga os zeros fora. Ah, ô. Joga os zeros. Joga os zeros fora, claro. Só dica boa. Só dica boa. É bom jogar entre amigos por isso, porque todo mundo tem o seu bem. Aqui, ó. Pichinha para ti, ó. E vou jogar esses dois fora. Pronto. Joguei esses três. Fiquei com essa mão aqui. Bom, beleza. Então já é... Agora eu sou o primeiro da locadora. Vamos fazer aqui a iniciativa, né? Dois pegarem a iniciativa. Então só o branquinho aqui, que é de primeiro, já vai para a última. Não tem problema, não. E agora vamos lá para a locadora. Deixa eu só fazer uma pergunta. Meu amigo dos suricatos aqui é tudo igual, né? Tem que ser tudo igual. Tudo igual. Tem os zeros aí, então a gente não sabe... É, então eu vou jogar os zeros e a revista. Tem a revista, né? A revista ajuda. Isso. Pá, pá, pá e pá e completa os suricatos. Duas granas ainda ganhou um cristalzinho. Aí ganha as granas. Aí ainda ganha o cristal da revista, né? Ele vai botar dois cristais. Não, é verdade. É verdade. Boas granas. Aí, beleza. Eu estou só arrastando meu lango-lango aqui para ele chegar lá. Pronto, aí. Aí, beleza. Já viraram a peça. Vou botar o desenho dele e levar para o seu caderninho, ó. Tá bom. Viu o Leprechão tentando pegar meu cristal aqui, hein? Vai para lá. Pera aí. Então agora eu tenho que alocar o cristal rosa e o azul, certo? Isso. Deixa eu mudar a câmera aqui para eu ver minha área de jogo. Pera aí. Rapaz. Pera aí. Então se eu colocar só uma simulação. Se eu colocar esse azul aqui, eu vou pegar as duas peças e o dinheiro ou não? Ah, não. Ah, não. São de setinha. Então você tem a seta. As duas peças e aqueles três cristais ali na vertical. Por vendo. O único que tem dos dois lados é lá embaixo, mas é um negócio que eu já corrigi, mas eu upei a imagem antiga. Parabéns para mim. Aqui foi o que o Edu Reis perguntou, é. Pera aí. Esse aqui é dever de casa feito, não é isso? Isso. Mas esse é o verde. O verdinho. Isso aqui é verde? É porque eu sou daltônico, galera. Isso é um verde? Isso é um verde. Nossa, para mim está azul. Tem que parecido. Aqui em cima é azul e aqui embaixo tem um azul e um verde, um do lado do outro. Isso é azul. Ok. Esse aqui meu é azul. Isso. Pode colocar em qualquer lugar que tenha o colorido, né? Tá bom. Então, eu vou colocar aqui e vou colocar esse cara aqui. Aqui e aqui. Bom, aí, voltando lá para a área da locadora, eu fiquei empolgado, né? Fique empolgado, gente. Então, pera aí, deixa eu ver o que eu tenho lá. Eu tenho um, cinco, seis e um. Acabou meu dinheiro. Ô, peste. Donald, se você tivesse colocado o cristal lá em cima, você ganhava um dinheiro, cara. É, então. Eu não pensei. Mas agora, Dani, você não tem problema, não. Quer dar controlzinha, não? Não, não, não. Sem dica do autor, não. Eu gosto disso. Eu sou daqueles que quebra a cara para aprender. Eu gosto assim. Então, tá bom. É, comigo é 100 volts. É... Um, cinco, seis. Colocador aqui embaixo. Tá bom. Eu vou pegar esses seis aqui, ó. Eu vou jogar o próximo. Por favor. Só eu, né? Dois da mesma cor ali. Eu vou fazer o seguinte. Eu tenho dois dinheiros, né? Eu vou vir aqui, ó. Eu vou alugar esse aqui. É isso que eu vou fazer. Deixa eu pensar. Tem aquele outro ali, que é três na sequência. Eu tenho três. Não queria gastar os dois, nem os quatro. Eu vou vir aqui. Só que isso aqui só dá um ponto de vitória também, né? É que eu tô querendo fazer uma jogada meio arriscada aqui. Pode dar um... Pra fazer o que tu quiser, porque tu não vai me bloquear nessa jogada. Não? Eu vou vir aqui, vou gastar um. Tem que ser dois da mesma cor. Eu vou botar os cinco e seis aqui. Opa. Cinco e seis. Cinco e seis. Azuis. Aí... Zerei esse jogo, né? Empolgado. Eu vou pegar esse dois. Abre lá. Abriu um sete. Se eu posso jogar mais um, né? Isso, mais um catálogo aqui. Eu vou jogar agora o que o mesmo... Eu vou jogar o que o Alan virou ali. Não dá porque tá na casa dele. Não, é. Ele já levou pra cá. Pra com o bonequinho dele. 4 na sequência da... Suricata é meu, rapaz. Vai pra lá. Esse de dez aqui, calma. Esse de dez aqui que é quatro iguais. Mas, pô, não é quinze. Mas eu não tenho quatro iguais. Esse é o problema. Todo mundo não tinha cinco. Mas eu posso fazer o seguinte. Muito bem, Reis. Eu vou gastar... Eu vou zerar esse cara aqui, ó. Fazer aqui, ó. Eu venho aqui. Aí eu vou jogar ele com... Com esses quatro aqui, ó. Posso jogar ele, é isso? Faz. Isso. Joguei ele. Vai minha fichinha. Ficou empolgado? Fiquei empolgado. Aí... Pra zerar ele, agora eu só preciso de três, né? E eu só preciso de três iguais. Eu vou pegar, então... Ah, tanto fácil. Vou pegar esse dois mesmo. Só que agora eu vou zerar ele com outros... Com esses três, dois aqui. Eu posso usar. Como eu já joguei ele, eu ignoro um, né? Isso. Boa. Foi eu ajudando o adversário agora, tá vendo? Isso, né? E aí, pronto. Joguei. Eu... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou gastar uma grana. Vou alugar aquele lá que todo mundo zerou. Vou zerar ele com esses roxinhos aqui, ó. Os quatro, cinco. E aí, eu vou ficar empolgado. Vou pegar esse seis vermelho aqui. Tô sentindo que o rei está emocionado com a jogada dele. Eu vou pegar... Vou alugar mais um que não é lançamento. Baixo. RPGístico. Gastar esses... Três vermelhinhos. Vamos zerar mais um novo. Tem muitos gnomos trabalhando ali pro rei. Deu ruim. Fiquei empolgado. De novo. Eu empolgo fácil com as coisas, né? E aí... Olha aí que era o outro que eu ia fazer. Não tem nenhum nove aqui, né? Não, tudo bem. Já que não tem nenhum nove aqui. Vou ficar... Apagou. Eu vou alugar agora. Terceiro jogo. Você pegou a sua empolgação? Não, não peguei, não peguei. Não peguei. Esse aqui, ó. Pô, eu vou pegar um... Esse set aqui, ó. Não, não. É que ele é iguais, né? É iguais. Não é esse jogo aqui, então. Não, é esse aqui sim, porque eu não vou... Ele já tem dois noves. Não, eu vou zerar ele. Eu só vou jogar. É, você tem dois noves, tá? É, eu vou pegar esse... Esse set. Eu vou zerar, não. Vou jogar ele com dois noves. E agora, eu acabei de completar dez jogos jogados. Vamos contar aqui. Olha aí, rapaz. Dois, quatro, cinco, seis, oito, 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 nove, dez jogos jogados. Pega lá, passam lá. Dez pontos no final do jogo. Nossa, pegou diferente. Esse aí ia quatro e eu zerar quatro jogos passos. Fui eu, fui eu que fiz a pegada. Certo, peguei certo. Design aí, pegando a carta errada. Dez jogos jogados. Dez pontinhos livres. E é isso aí, joguei. Joguei ali. Fazer o reset aí. Foi já, todo mundo? Já gastou toda a grana já, né? Descartado. E você, cara? Terminar uns jogos aí. Ué, por que que não tá agarrando todos? É porque eles não estavam na mesma pilha, né? Às vezes fica uma pilha por cima da outra. Ah, bom. Vou abrir aqui a da locadora. Olha só. Aí os gnomos quiserem ir ajudando lá em cima, lá na grade. Ah não, já tem todos aí, né? Já tá, só tem todos. É só organizar. Foi. Muito bem. Primeiro eu ver, então, o Edu faria. Última semana, hein? Acabou tudo lá. Não tem mais presente depois pra sair, nem revista. Acaba tudo no time certo. É, lembra que a gente comentou lá que era tudo aleatório? No caso também, todas as peças também, tirando as reputações, sai tudo, né? Todos os jogos aparecem, as revistas aparecem, tudo aleatório. E eu tô garantindo o primeiro lugar aqui, ó. Ah, salta. Sem vergonha. E, Alain, lembra que você pode trocar uma ficha sua com a da grade aí. Só pra ver aqui, eu tenho 4, 5 e 6. Tô com a sequência natural. Deixa eu ver a locadora como é que tá aqui. 4, 5 e 6. Tem uma natural aqui embaixo com 4. Mas lá embaixo é da mesma cor. É, tem que ser da mesma cor, né? É. Eu tô misturado. Peraí. Onde tem outras? Aqui tem a da mesma cor também, mas eu já fiz. De sequência, tem lá nos presentes. Aqui, né? É. Tem da mesma cor e tem o de sequência normal ali também, no de futebol americano. Futebol americano. Pois é. Então, vocês... Eu vou trocar... Quer trocar o abacaxi pelo indicador? Sim! É... O indicador por um carro zero. Não! Então, carro zero, né? Eu... Peraí. Deixa eu só apertar minhas câmeras malucas aqui. Minha área... Eu estou sem cristal. Espera que eu... Deu um... Deu um mofador no cérebro aqui. No teu tempo aí, tá. Ah, Edu Farias. É. Edu Farias é slow starter. Eu só jogo bem um jogo depois, tipo, da quinta jogada. Da quinta vez que eu tô jogando o jogo. Normal. Tudo bem. A galera do YouTube é quando, toda vez que o Edu Farias for jogar... Ele tá fazendo o planejamento da semana toda, né? Exatamente. Sou eu, né? Eu vou pegar o quatro vermelho aqui. Eu vou pegar dois dinheiros e prometo que vou estudar. Já te joguei um aí. Dois. Meu Deus do dinheiros. Vai lá, Eduardo Reis. Vou pegar esse nove. Garantir o segundo lugar, não coisa. Então, vou trocar esse três por esse oito aqui, ó. Fiquei último. Agora fiquei nervoso. Eu vou pegar este oito. Pra pegar o presente e as promessas de estudo. Olha aí, rapaz. O cara vai pegar presente. Vai ter que descartar um monte de coisa aí. É, vou ter que descartar, mas tudo bem. Deixa eu ir lá no meu presentinho. Gente, é óbvio que eu quero esse aqui do futebol americano. É uma agilidade muito grande pra trazer, né? Ano que vem eu chego com esse negócio aqui, beleza? Então, detalhe. Você tá com oito fichas, tá? Você não vai precisar descartar de cara. E você já pode jogar. Ah, verdade. Ficou certo. Vou lá me arderar ele. Tá nada, cara. Tá com dez. Ah, não. Tô com dez. Dois, quatro, seis, oito, dez. Verdade. Eu tenho que descartar primeiro. Não posso completar ele de imediato, né? Eu posso completar ele e depois descartar. Não, você tem que descartar antes. Descartar antes. Tem que descartar. Mas se você descartar certinho, você já guarda os que você vai querer usar nele. É, exato. Eu vou... Então, peraí. É quatro, cinco, seis, sete, oito. São esses. Vou jogar esses dois fora. Deixa eu ver. Quatro, cinco, seis, sete, oito. Beleza. Tá certinho. Como é que eu rodo esse negócio aqui? Se ele ficar na posição certa. Clica com o botão direito em cima que ele vai dar a opção. E... É o Q ou... Ah, já vi, já vi. Beleza. A tecla Q e a tecla E, tu flipa eles. Opa. Ele tem um ângulo aqui. Agora que eu vi. Aê. O ângulo errado. Muito bem. Tecla Q. Agora eu acerto. Pode deixar que eu acerto. Ah, tá, é. Ele tá rodando porque ele tomou um tecla. Já vai zerar ele? Eu já vou zerar. Eu já vou zerar. Então, quatro, cinco, seis, sete e oito. Eu fico cheio de promessas de estudo aqui. É óbvio que eu não vou estudar. Você ainda vai dar uma empolgadinha aí, ó. Pra ficar com a fichinha na mão. Então, jogo aqui, né? Já viro ela. Porque zerei o jogo. Certo? Certo. Esse carinha aqui eu posso jogar pra cá, certo? Aham. Então, quantos pontos é aqui, galera? Deixa eu só dar um zoom nesse negócio. Um ponto. Um ponto só. Ah, não. Pra dar um zoom, você pode segurar o Z. Que ele dá um zoom bem forte. Ou clicar duas vezes no objeto também. Ele aparece pra se focar. Se tu colocar o mouse em cima e apertar a barra, ele vai ficar na tua frente na tela. Beleza. É pra quem tá assistindo, é a primeira experiência, tá? Deste jovem senhor aqui. Eu e tecnologia, eu sou igual a sua avó. Aquela que pega o Facebook a primeira vez e fica deslumbrada. Eu com o Tabletop aqui, eu tô deslumbrado. Ok, é o Orkut. Beleza. Eu fiquei... É, é o Orkut. Eu fiquei empolgado e eu ganhei uma ficha, certo? Isso. Então, vocês... Ah, para, 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 para. Deixa eu olhar a área de compra. Caramba, quantas coisas úmidas. Vou pegar esse oito aqui. Por favor. Tá, sou eu, né? Uhum. Eu vou pegar esse cinco aqui. Com ele, eu ganho dinheiro. E estudei. Opa, peguei dois aqui, para aí. Roubou. Vai lá, Reis. Então, cara, eu tô achando que se eu deixar uma ação, o Alan vai pegar a outra. É meio que óbvio que ele vai pegar a outra. Olha aí, o cara jogando para me marcar, ó, tá vendo? É assim, ó. Todo canto que eu vou, a galera quer me bater, velho. Não tem jeito. Não, mas ele não tem dinheiro. Não tem dinheiro, então... Olha lá. Me lascou. Obrigado. Tem como vender a fita do jogo jogado? Não. Então, esse jogo é quebrado. Desculpa a informação, não dá para vender o jogo e o jogo é quebrado. A gente, quando a gente estava desenvolvendo, a gente tentou criar várias mecânicas para emprestar jogo, trocar jogo e também revista. Mas como a natureza do jogo é competitiva, ninguém queria fazer, ninguém quer ajudar o coleguinha nesse jogo. E ele já tá complexo. Esse jogo está tematicamente quebrado, porque eu alugava os meus jogos e eu vendia os meus jogos. Eu fazia escambo. E vai dar expansão depois. Exatamente. Colecionou. A expansão. O bom do escambo do videogame. Pronto. Sou eu? Mas o que eu vou fazer agora? Furou meu olho, cara. Você não tem o que fazer. O cara me furou o olho. Mas não tem como eu pegar dinheiro. Só um, cara. Caraca, mano. Mas ele me furou o olho lindo, velho. Ah, droga. O aluno pegou três ali. Ah, agora eu já fui. Eu peguei esse aqui e vou devolver um estudo. Não deu. Não dá uma espetada ainda. Ah, eu queria que ele... Eu ia fazer essa ação aqui, ó. Eu ia na locadora antes. Olha só. É. Não deu, né? Não deu. Eu arrisquei. Aquela hora eu pensei na locadora, mas eu precisava de dinheiro antes. Olha, bicho. Mas o tile desse moleque, com essa cara de anjo, prometendo estudar, é de uma sem-vergonha. E esse tamanha. Olha a cara do Lazareto. Muito bom. Ali eu ganhei dinheiro. Não tem muito. Eu vou pegar tiles, eu acho. Deixa eu ver só qual eu vou pegar. Dois, três... Quatro. Eu posso pegar um quatro ou uma... Opa. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu tenho... Dois, três, quatro, cinco. Deixa eu ver o que vai ter de jogo aqui. Olha, eu me lasquei. Eu queria fazer uma coisa, eu vi que não vai dar. Eu já me lasquei. Porque me furaram o olho. Sequência, sequência. É isso que dá, eu ficar falando que eu sou pacifista. Eu tinha que falar para as pessoas que eu sou violento. Isso e aquilo. Eu fico falando que eu sou da paz, aí todo mundo me lasca no jogo. Não tem jeito. Tá. Eu vou pegar esse um aqui, então. Vou mudar a tática aqui, mas se bem que dá na mesma. Eu vou mudar, pegar esse um aqui. E aí, com isso, eu posso pegar mais dois tiles, é isso? É isso aí. Joguei. Eu, né? Eu queria fazer uma pergunta para os designers agora. Se eu pegar isso aqui e ganhar um presente, eu posso já jogar o meu presente gastando ou tenho que descartar antes de ganhar os anjinhos? Descartar antes. Descartar antes. Foi o que o Alan fez antes. Na ordem oficial das ações, é você pega a ficha, resolve a ação, descarta e depois joga. Nessa carta que tem um diagrama aí que parece um hierógrafo, é mais para lembrar que a gente já leu o livro de regra final, sabe? Ela tem tudo isso. Eu vou fazer o seguinte. E do outro lado dela tem a pontuação. Eu vou pegar, fazer o quê, né? Eu vou pegar. Deixa eu ver quem tem aqui na computadora. Então, eu vou ganhar três coisinhas de anjinho aqui. E agora é a minha queimamufa, tá? Eu vou ganhar o de presente. Esse aqui do Drácula ali, ó. Os gnomos, por favor. Ó. Esse aí. Você ganha quando você jogar ele. Só quando você jogar ele. Ah, sim. Verdade, verdade, verdade. Primeiro você vai ter que descartar três aí. Três? Descartar. Quatro. Vou descartar esse três. Nossa. Eu vou descartar mais esse zero. Não, sete não. O zero. Vou ficar com sete. E vou descartar o quatro. E agora eu já vou jogar ele. Eu vou jogar ele com o oito e o nove. Vou só jogar. Beleza. Aí agora você chega em seu cristal aí. Isso, eu pego o cristal, vou ficar eufórico. Vou pegar aqui esse sete, porque sim. Vou pegar esse cristal, vou jogar ele. Vamos dar uma olhada lá embaixo o que tem. Não é branco, coisa não. E você ganhou... Você foi o primeiro a jogar três de plataforma. Exatamente. Eu vou jogar ele... É um pontinho mais. Quer ver que esse pontinho vai fazer diferença? O Alan... Já te joguei a carta aí. Essa era a ideia. Ah, mas eu tô tomando um laço nesse jogo. Eu sinto isso. Ah, mas eu tô lascado. Ele furou a minha ação pra eu fazer ponto pra caramba no final do jogo. Eu tô lascado. É isso aí, né? É isso aí. É isso aí. Jogado. Então agora é... Vamos pra alocadora. A fase da alocadora. Tem a gente aqui. Na nova ordem. Ah, primeiro sou eu. Agora já não sei mais o que eu faço. Me furaram o olho. O que tá sangrando até agora? Uma graninha. Duas fichas de mesma cor. Bom, eu sou o último aí na alocadora, né? Não tem uma grana só, né? É, só tem uma grana. Foi muita maldade, velho. Mas foi muita maldade. Ele teve furado meu olho ali. Mas foi muita maldade, velho. Eu vou fazer mais um combo aí, cara. Desculpa dizer. Não, não. Mas agora, independente do que você fizer, já... Elamiou a minha jogada, né? Porque como esse é um programa de família, eu não posso falar cagou. Então, elamiou a minha jogada, né? Mas assim, ficar entre nós cagar, todo mundo caga. Então, pode ir mal. Bosteou a minha jogada. A gente vai tomar um strike no YouTube quando eu subir esse vídeo. Exatamente, cara. Já peço desculpas antecipadas aí aos seguidores dos três edus. Eu ligo o modo procurando bitucas. Mas, ó, o Merchan, aí eu fico meio maluco. Esqueça disso que eu tô... Que eu não tô lá. Caraca. Mas ele me furou o olho lindo, velho. Eu vou jogar só. É só o que eu posso fazer, cara. Joga aqui, ó. É, exatamente. Eu vou jogar ele. Porque se você não tivesse pegado aqueles dois, eu ia fechar isso aqui, né? Com dois de dinheiro. Não posso pegar, porque eu só tenho um de dinheiro. Porque ele é um lançamento. Pra eu fechar o objetivo. Ah, mas já fechou. O objetivo eu já peguei, cara. É, então tu me ferrou duas vezes. Obrigado, viu? Obrigado. Eu achava que tu ia ir antes. Aí eu pensei, não, vou jogar no presente. Eu tava esperando aparecer, né? Não aparecia a porcaria de plataformas. Aí quando apareceu, você fez primeiro. Aí eu pensei... Olha, ó. Quando você pegou o cara do futebol americano, você devia ter pegado o outro. Exatamente. Aí você já completava. De dedinho cruzado pra te não pegar o outro. Bom, eu já coloquei meu cara lá. Ah, Gnomos já pegaram meu dinheiro aqui ou não? Não, né? Não. Não. Você só tem um. Passei o dinheiro pra cá. É, eu só tenho um. Passei pra cá. E vou colocar a fichinha de jogado lá, né? Aí eu fico empolgado e ganho um outro, que eu não vou usar pra nada, né? É. Só tenta ver qual que bloqueia mais os amiguinhos. Não, mas eu já... Ó, bicho, eu não tenho essa maldade no coração, não, cara. Esses caras tem aí, entendeu? Eu fui um monge budista em outra vida. Essa é a última rodada do jogo, não é? É. É. Não vai adiantar muito. Então... Vou pegar esse set aqui. É, eu acho que eu disputei o último lugar agora, hein? Segue aí agora. Eu tenho que ser bom, podem jogar, é. Eu vou pagar aqui duas granas. Uma. Duas granas. Hoje eu vou ser mais de boas. Vou jogar um jogo só. Mas vou jogar um lançamento aqui, ó. Ah, não! Com dois iguais aqui, ó. 7, 7. Tudo planejado. Tu sabe que jogar, tu não ganha a pontuação dele, né? Só se tu virar. Eu sei, mas eu não quero a pontuação dele. Eu quero essa pontuação aqui embaixo. Eu ia fazer. Minha mãe ali, ó. Três jogos de luta ali jogou. A minha alocadora ali, ó. Desculpa, né? Eu ia fazer outra coisa ali. Eu ia ficar empolgado. Ia pegar uma carta. Ia poder jogar isso. Ia virar isso aí, na verdade. Pena. Desculpa, cara. Só pra... Eu vou botar esse aqui, ó. Só pra tirar uma coisinha de estudo. Só porque sim. Eu não tenho mais onde ganhar com laranjinha aqui. Então tá bom. E foi isso aí, né? Ah, sim. Eu fiquei empolgado. Posso tirar alguma coisa aqui? Aham. Não vai fazer muita diferença. Só pra bloquear o pomper. Não vou pensar muito. Só vou pegar esse cinco. Hum. Hum. Joguei. É, não ia adiantar mais nada pra mim. Joguei. Quem é o bom do videogame, cara? Eu agora não consigo fazer mais nada alto. Viu? Aí vocês falaram aí daquela questão, né? Que vocês acharam que era o boom do videogame, né? Aí agora, nessa hora, a gente vê, né? O bom. Quem é o bom do videogame? Tá. Então eu vou fazer a jogada que eu tinha planejado inicialmente. Que é o seguinte. Ali são duas iguais. Um, dois, três. Eu acho que é interessante que alguns dos jogos por tipo, né? Tu só vai conseguir fazer a trinca se tu pegar o presente. Beleza. É. Tá. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou vir aqui. Eu vou gastar um dinheiro. E aí eu vou zerar o Mario Kart ali com um, dois e três. Não quero dizer nada, não. Mas o Alan foi... Ele disse que o jogo favorito dele é o Mario Kart. Ele foi o único que não zerou o Mario Kart. Pois é. Mas todas as vezes que eu quei lá, eu tava com outra coisa na frente. Pega a empolgação, Ponga. Tipo o americano, mas não jogo o Mario Kart. Exatamente. Cuspi no prato que comi. Olho, tá legal. Aliás, convido vocês a jogarem Mario Kart comigo online no dia. Aí eu vou vir aqui, eu vou gastar mais dois. Vou vir aqui. Aí eu boto duas da mesma cor. Vou botar essas duas aqui. Aí eu joguei ele, eu ganhei esse cristal. Esse cristal eu vou botar aqui pra fazer ponto. Porque eu não consigo fazer mais nada além disso. Só que... Eu zerei esse aqui. Só que eu completei aquele objetivo ali de jogar quatro jogos. Seis, né? Zerar quatro passes. Isso. Isso aí. É zerar isso aqui ou era jogar? É zerar. É zerar. Mas o jogo fácil é daquele... O jogo fácil tu joga e deixa zero, cara. E deu. É isso. Acabou. A gente vai pausar o vídeo agora, pessoas. Pra gente contar os pontos e depois a gente volta com o... Não, não. A gente não vai não. Vamos contar aí. Mas vocês vão contar ponto pra quê? Se eu já sei que eu tô em última. Pra humilhar mesmo, é isso? Tipo assim, ó o Arno. Eu tô em última. Pera aí, gente. A gente vai contar pra galera do YouTube. A gente vai contar ao vivo aqui pra nós, entendeu? Não, mas daí que o pessoal aprendeu a pontuação do jogo. É, vamos lá, vamos lá. Eu corto a parte dos jogados aí. Agora conta... Conta aí silenciosamente, cara. Quanto você jogou. Se não me quiser. Somar os jogados com os zerados. Quantas fichinhas você colocou na mesa? Ah, fichas. Independente se jogou ou se completou. Faz pontuação? É, porque o fechado também tá jogado, né? Quer ver? Ô Patrick, vão na ordem lá que a gente explicou? Que aí fica a didática aí pro pessoal. A ordem da carta aqui é isso. É o jogado, sim. Então aí o que acontece? Todo mundo conta quanto jogo jogou. Ou seja, quantas fichinhas vocês colocaram aí em cima do jogo. Não é só descontar do total, por exemplo, Lobinho. Sobraram seis. A gente não começa com quinze? Com dezesseis, se não me engano. Tem o quatro que sobraram. Então você fez dez, Pompers. Aí, olhando aí nessa carta da pontuação, dez, você ganha dez pontos. Eu acho que ele fez onze, não? Porque ele fez dez antes de jogar o presente. Tem mais um presente lá. Então eu fiz doze, porque depois que eu ganhei o presente, eu joguei mais um lançamento. Dez. Eu fiz dez mesmo. É, doze ali. Doze ganha. Eu joguei oito. Faz quatorze pontos? Oito pontos, né? O que mais jogou? Não, o Edu vai fazer quatorze de jogado mais oito, porque ele foi o que jogou mais. Ele fez... Vinte e dois. É, eu tô anotando aqui a quantidade de jogados. O verde jogou oito, né? Eu joguei oito, é. O azul jogou dez. E o azul jogou dez. Aí, dois pontos, né? Pra cada jogo acima do quinto. Então, o branco aí, se foram doze jogados, né? Aí, são seis vezes dois, vai ganhar doze. E ele foi o que jogou mais do que todo mundo. Quatorze. Ah, é. Ele fez vinte e dois. Fez vinte e dois. Mais oito pontos sozinho, né? Que ele foi o que jogou mais. E depois tem a maior... Eu, seis pontos, né? Seis pontos. O Alan fez seis pontos nisso. Ok. Aí, também, agora a gente conta aí as novidades que vem agora. Não, é os passwords. As novidades, a maioria das novidades, todo mundo fez quatro. Todo mundo empatou, todo mundo ganha quatro pontos. E aí, só ver quantos vocês ganham extra aí nos cadernos. São os cristalzinhos, né? Cristalzinhos. Isso. Mais quatro. Todo mundo fez quatro. Isso. E aí, já conta o que a gente preencheu nos passports? É. É, eu não completei nada. Eu completei três pontos. Eu fiz... Eu não vejo tem três. Eu não completei nada. Eu completei mais um. Um. O Alan fez zero. Novidade. E o branco fez um, né? O branco fez... Não, o azul fez um, o branco fez três. Isso. E por... Ah, agora os zerados. Zerados. Vamos lá. Essa soma é tensa. Acho que vai em ordem aqui, ó. Tu tá somando aí, André? Tô, tudo que vocês falaram já já tá lá. Ah, então vamos lá. Bota mais cinco pro branco. Não, é que aí... Vamos contar os zerados todos? Pra gente ter a soma toda dos zerados. Normalmente... A gente conta primeiro o que tá em casa e depois vai subindo a locadora até descer. É o branco que a gente vai contar primeiro? Isso. Pode ser. Então vamos lá, ó. E ao sete, mais cinco da locadora, doze. Mais seis aqui. Dezoito. Dezoito. Mais dois, vinte. Mais um, vinte e um. Aqui é tudo jogado. Mais três. Vinte e quatro. Mais quatro. Vinte e oito. Foi. Aqui é só jogado. Isso. Vinte e oito de zerados. E aí, quem que a gente vai contar agora? Se eu não contei errado o meu, eu fiz trinta e nove de zerados. Olha. Olha. Vamos recontar? É, se eu não contei errado, eu vinte e nove. Tu tem dez e seis na tua mesa aqui. Temos altos, é vinte e sete. Então vai lá, dezesseis na mesa. Aí vão seguindo aqui, ó. Dezessete aqui com o dungeon. Tem esse aqui, ó. Dezoito. Dezenove. Nove. Mais nove. Mais nove. Vinte e oito. Dezenove. Mais quinze. Quarenta e três. Contou errado. Contou pra baixo. Contou pra baixo. Contou pra baixo. Esse um aqui, vocês contaram? Sim. Então eu contei errado. Quarenta e quatro. Pronto. Eu tava vendo a identidade de vocês. Não. Quarenta e três. Quarenta e três? Sim. Quarenta e três. Ó, na minha conta era quarenta e quatro. Eles tão me roubando um ponto. Mas tudo bem. Eu tô sacanagem. Eu tinha falado trinta e nove, cara. Ah, tô sacanagem. Ganhou. Acabado. Já tá bom, gente. Roubou pra menos. Agora o azul. Começando lá na casa dele. Sete. Sete do miau. Aí vai lá pra cima. Mais seis. Treze. Mais dois aqui. Quinze. Quinze. Dezesseis. Vinte e seis. Mais oito. Trinta e quatro. Mais três. Trinta e nove. Trinta e sete. Trinta e sete. Ah, trinta e sete. Mais quatro. Quarenta e um. Quarenta e um. Mais um. Quarenta e dois. Quatro. E agora, por fim, as reputações de locadora. Eu tenho oito. Eu tenho oito. Eu tenho vinte e seis. Eita. Como é que vocês estão vendo isso, galera? Essa reputação. Aquelas pichinhas de objetivo. É o que você entregou. Ah, fiz nenhum. Fiz nenhum, né? Fiz nenhum. Me furar o olho. Ia fazer um e furar o olho. Aí agora aqui eu vou fazer o somatório. O verde fez cinquenta e três pontos. O azul fez sessenta e cinco. O branco fez oitenta e três. Olha aí, rapaz. Nossa, quem é o bom do videogame, então, né? Ó, se ele é bom, não sei. Mas que ele é um fura-olho, lasarente, papado. Sem vergonha ele é. Isso eu tenho certeza. Poxa. Muito bom o jogo, cara. Eu acho, olha... Eu também curti. Ele só não ganhou nos zerados. Mas nos outros quesitos ele foi o primeirinho. Eu queria fazer uma observação. Eu estudei a partida inteira para no final do jogo ganhar um presente e ficar aqui, ó. Deixei de estudar. Para morrer sem estudar, né? Para morrer sem estudar. Em minha defesa, eu perdi uma parte da explicação. Então, olha... Em minha defesa, eu perdi. Está comprovado no vídeo isso aí. Eu perdi uma parte da explicação. E eu ainda dei dica para o pomper. Exatamente, é. Joguei para a gente ficar. Soldado abatido. Joguei soldado abatido. Só que eu merecia ficar nos 90 porque eu não ganhei dica. Cara, mas tu sabe que a pontuação... Tu pensa... Se eu tivesse pegado um daqueles objetivos no lugar do reis, a diferença já são 16 pontos. Então, para tu ver como, apesar da vantagem ser um pouco grande, é apertado. É. Eu não achei que eu... Ele importa muito a iniciativa ali. Dá o bote na hora certa. É. A iniciativa, eu achei que conta muito no jogo. Eu achei que ela é muito determinante. Fator sorte das cartas da alocadora não incomodou. Porque você tem todo o planejamento ali na escolha dos tiles. Seu planejamento, acho que 70% do jogo está ali. O take that da alocadora não incomodou, não. No começo, eu falei... Puta, isso aqui é sorte. Mas depois, quando você vai jogando, você percebe que não é, não. Não é um planejamento que incomoda a longo prazo. Me lembra um pouco do quadrópolis ali naquele planejamento. É, exatamente. Eu também achei que bebe um pouco dali. E eu só me atrapalhei, foi aqui no Ludotopia, Tabletopia, sei lá como é o nome dessa praga. É, Tabletopia. É, porque você tem que ficar olhando a área dos jogadores o tempo todo. Eu fiz pouco isso durante a partida. Porque se você ficar jogando olhando o tempo todo, você consegue, além de prever algumas jogadas, isso ficou muito claro. Dá pra dar os bloques, né? Igual tomei alguns hoje. Eu acho que é assim, ó. Interessante. O do Tabletopia melhora com o tempo, mas não é igual jogar a real. A gente sempre perde alguns segundos a mais pegando cada pecinha e no final dá um tempo a mais de partida também, né? É. Mas assim, é ótimo poder ter isso aqui durante a pandemia, é genial. Sim. É verdade. Eu colocaria como consideração ali de, às vezes, é difícil tu cuidar tudo que o outro tá fazendo. Mas tu cuidar o quanto de dinheiro ele tem, já é mais fácil, mais palpável. É, o dinheiro conta muito no jogo. É, o dinheiro mais cuida com esses jogos que ele tá jogando pros objetivos. O cara falou tanto do bloque, do bloque, o cara chamou a atenção do bloque, perdeu o dinheiro, hein? Verdade. Agora, uma das maneiras de depender menos de dinheiro é você pegar mais presentes. Mas pegar se programando pra não descartar muita carta, que nem vocês fizeram. Sim. Exato. Mas eu descartei consciente ali, eu já sabia que ia cumprir os dois objetivos pegando, né? Não, é. Tem hora que vale. A única ação que a gente não usou foi essa aqui que eu queria ter usado, que era aí na locadora antes, no final do jogo ali. A gente acabou não usando, né? É, e ela existe também por um outro motivo. Às vezes o cara encheu a mão e foi bloqueado. Aí ele, entendeu? Ele tem que jogar. Aí ele consegue, no próximo turno, entrar, chegar, eu sou o primeiro no locador, já vou jogar agora e pá. E vai naquele jogo que antes tava travado. Por exemplo, o cara que tá com a iniciativa lá atrás é interessante, né? Bom, eu tô... É, ele consegue tomar um... dá pra dar um bote também, bem sinistro, né? É, cara, mas eu gostei bastante. Ele é um jogo que tem várias camadas estratégicas aqui, que tu pode fazer várias, vamos dizer, estratégias diferentes, né? No jogo. Tem, tem vários arquéticos e acho que o André é até mais chato que eu nessa parte do equilíbrio desses arquéticos, sabe? Eu e ele a gente sabe, mas é uma coisa que a gente não fala quais são esses arquéticos. Porque pra mim, como jogador, faz muito parte da diversão descobrir esses caminhos estratégicos, sabe? E não só os arquéticos, mas a mistura deles também é muito interessante. Dá pra fazer coisas bem puras no jogo, tipo assim, vou fazer essa estratégia aqui. E dá pra fazer coisas bem misturadas também. E tem... ele é um jogo muito de leitura de mesa. Então, abrir o tal... É, tipo assim, o dinheiro aqui tava concorrendo, então é um jogo com um pouco menos de dinheiro. Você tem dinheiro na linha e na coluna. Se tivessem os dois na linha e os dois na coluna, ele teria um pouquinho a mais de dinheiro. É, ele é um jogo que não dá pra você jogar prestando só atenção no seu jogo. Você tem que estar olhando a mesa o tempo todo. Senão você vai ficar pra trás. Uma coisa que eu gostei muito, sempre quando eu jogo, eu gosto muito de prestar atenção, é a temática. E eu achei a temática, a ideia, a proposta da temática muito bem implementada. O lance da fita, quando você pega primeiro, você torna ela indisponível pros outros. Isso eu achei legal. Eu me senti jogando, cara. É, o lance da promessa, eu achei legal também. Só senti falta de soprar fita. Ah, é o cartuchão, né? 72 pia. Sopra a carta aí, ó. Você se livrou que a carta é um cartucho, né? É, eu percebi. A parte de trás dela é um... Eu curti. A temática, a ideia de você ir até uma locadora e os contratempos disso, eu achei muito legal, cara. Achei a temática bem implementada. A arte, eu achei legal. Muitas referências. Cara, a arte, a gente tem quase 30 artistas brasileiros. Sério? É que tem muito. É. Muito capa de jogo, né? Lá na época... Galera aí que já tá ilustrando pra fora. Gente, eu tô bêbado ou o tabletop tá rodando sozinho? Não, eu tô nem, Filipe. É, tu deixou ele rodando sozinho, né? Ah, tá. O meu rodou sozinho. Ele rodou de novo. Na época, as empresas, cada empresa contratava o seu próprio artista, né? Pra criar as artes dos jogos. Então, tinha arte de tudo quanto é tipo. Aí, quando a gente tava planejando aqui, o Patrick teve essa ideia também. Ah, e se a gente tivesse cada jogo com o seu próprio estilo de arte? Com a própria pegada artística, assim, né? Muito bem sacado. É uma direção geral, né? Pra que todas as cartas do jogo, você leia ela como se fosse um jogo só. Mas tem as nuances aí de cada artista. Nas artes, né? Que nem era naquela época. É, eu tive cuidado de escolher também, tipo assim, esse artista vai combinar com esse briefing, sabe? Ah, que legal. Eu fiz a direção de arte baseado nisso. E tem um monte de figura aí que eu fiz a escultura antes. Tem coisa que foi eu, criei o conceito e passei pro ilustrador. Tem até algumas das ilustrações que é tipo assim, ah, esse foi o artista tal que desenhou e o outro artista, a outra artista lá que pintou. Tentei umas coisas assim também. É, um preciosismo que a gente teve quando tava criando é que a gente fez, assim, um mini documento de game design pra cada um desses jogos. Tipo assim, se ele fosse um jogo de verdade, como é que ele seria jogado? Tipo ali, por exemplo, o primeiro ali de cima, tipo o Buccaneer Deer, que ali é um jogo de mascote com o pirata ali. Então ele seria um jogo de plataforma com uma pegada estratégica do combate de navios. Então, tipo assim, é uma coisa que a gente nunca vai usar, né? Mas tipo assim, a gente realmente, tipo assim, ah, se esse aqui fosse realmente um jogo de 16 bits, como é que ele seria? Tá, e qual é a referência do Suri Kedsley que eu quero saber? É o Lemes. Hã? A gente cria um jogo difícil, que cada bonequinho tem uma função, aí você tem ali o... Os Lemes? Os Lemes, né? É o Lemes. Ah, que legal, cara. Boa. Verdade. Isso foi uma das inspirações, mas tem também aquele dos Vikings lá, como é que a gente chama, André? É o Deloche Vikings. É, porque os caras também têm uma função ou outra. Então, a maioria não é uma inspiração pura, porque ia ser também, sei lá, ia ser só uma cópia. Cara, um fato que eu gostei muito no jogo também, que é incômodo, mas é aquele incômodo bom, é o cobertor curto. Isso. Não adianta você querer fazer tudo, porque não vai dar. Vai dar. É por isso que eu pensei. Eu falei, meu, já que eu tô todo cagado pra fazer as coisas, eu vou focar nos negócios que valem mais. Então, por isso que eu pontuei bastante lá em zerar os jogos maiores. Mas isso eu achei legal, o fator cobertor curto. Eu achei muito legal. Bem justinho, bem amarradinho. Muito bom. Eu gostei bastante também. Muito bom mesmo. Como as fichas também são limitadas, cada vez que você zera um jogo que precisa de muito, nessa questão da retroalimentação, de pegar empolgação, quando você zera os jogos muito difíceis, você retroalimenta menos. Então, você ganha muito ponto, mas aí depois você não joga tanto. Por outro lado, quando você joga os... Tipo assim, de duas fichas, você gasta duas fichas, já zera, já pega mais uma. Joga mais duas, zera, pega mais uma. Aí você retroalimenta muito. Por isso que eles também valem poucos pontos. Aí esse equilíbrio aí de quanto jogar de difícil, quanto jogar de fácil, fica aí pelos jogadores. Sim. Isso que o Patrick falou do grid, que essas ações mudam de lugar, vai mudar muito de um jogo para outro. Sim. Isso aqui me lembrou um pouco aquela questão do targ. O targ é o contrário. Tu joga nas bordas e aí tu faz as cartas no meio. Aqui não, aqui tu escolhe a carta do meio e escolhe uma das bordas para jogar. É o contrário do targ. O targ é justamente o que mais pareceria aí na parte mecânica. Agora tem uma coisa aí. Ó, a gente tá gravando ainda, hein? Cuidado, tu vai falar. É o Patrick. Acho que foi tanto secreto aqui que eu silenciei ele. É, o Patrick caiu. É, quando ele ia revelar o segredo do game design, ele caiu, Blof. Blof. Vamos ver, né? Mas é pior que ele caiu mesmo. Mas eu acho que ele deve estar falando na última partida que a gente fez. Aí ele ficou um tempão falando sozinho. Daqui a pouco ele vai sair da vida. Senhores, eu vou pedir licença e vou me retirar. Porque eu vou acordar mega cedo amanhã para correr. Amanhã, cinco e pouquinho da manhã, eu levanto para sair correndo. Isso aí, gente. Vamos só dar um tchau, então. Agradecer o pessoal que está assistindo. Vamos dar um tchau geral aí. Esse aqui é o Bom Pelo Videogame do André e do Patrick. Em breve, em financiamento coletivo, fiquem atentos aí. E fica o convite para vocês conhecerem o jogo aí. Queria agradecer de novo o Alan por ter a convite. Eu tinha caído. o Edu Farias, o Patrick. Muito obrigado, galera, pelo convite ali. Edu Farias na área. Obrigado. Perdi como Edu Farias. Então, se alguém falar que o Alan perdeu, é mentira. O Edu Farias é diferente, hein? É. É, exatamente. É mentira. Obrigado, Alan. O Patrick voltou? O Patrick, tu voltou? Voltei, voltei. Tinha caído. Ah, tá. Eu tinha feito aqui o setup de cinco jogadores que entram fichas aqui no canto. Aí, tipo, esse oito aqui serviria para eu pegar tanto a ação lá de estudar muito quanto a de pedir uma graninha dos pais. Ah, que legal. E do outro lado aqui dessas ações tem também a versão para dois jogadores que ela monta um grid só, um grid três por três. Legal. Fica show de bola. Então tá, gente. Valeu. Obrigado. Até mais. Obrigado por acompanhar o vídeo no canal 312. Fiquem atentos aí o bom jogador. Valeu, galera. Obrigado. Pô, videogame. Valeu. Praga esse nome. Abraço a todo mundo. Videogame. Pô, ainda errei o nome no final. Abraço. Valeu. Ah, abraço. Tchau.